Dois anos depois e o palco era de novo o Mineirão. Éder cobrou falta e Heleno desviou de cabeça. O goleiro Benítez não achou nada. Galo na frente, festa da torcida. O empate do Inter. Cruzamento na área e o zagueiro André Luiz subiu muito e cabeceou sem chances para João Leite. 1 a 1. Atlético no ataque. Éder mandou na área. A bola foi parar com o catatal que cruzou. Rômulo marcou o gol da vitória. Final Atlético Mineiro 2, Internacional 1.